Parabéns Ana Rita, saio daqui com uma energia imensa, contagiante, inspirador, com uma vontade ainda maior de trabalhar, de criar e as próximas sextas cá estarei. Muitos parabéns. Eu queria agradecer por ter tido esta oportunidade de estar presente neste encontro, gostei bastante, houve uma boa troca de energia positiva, foi interessante também ver opiniões tão diferentes, mas que têm realmente alguém comum, que é uma atitude positiva perante a vida e todos nós aqui falámos de coisas bastante diferentes, mas deixámos uma mensagem positiva e só por isso já valeu a pena. Obrigada. Bem, este evento foi super inspirador, falando de mudança e a mudança começa em cada um de nós e portanto quando nós mudamos tudo muda e foi muito interessante ouvir diferentes testemunhos, diferentes histórias, histórias pessoais, todas elas inspiradoras, todas elas contagiantes. E acho que ficou claro que cada um de nós tem um ponto de vista, mas se nós pensarmos que o ponto de vista é a vista de um ponto, então ganharemos um respeito muito grande pelas opiniões dos outros e assim podemos também crescer mais com a opinião dos outros e dar espaço ao outro. Falou-se aqui muito também na escuta, na escuta ativa e eu acho que este foi um excelente exemplo de escuta, de cooperação, de partilha e portanto sai daqui com um tempo muito bem empregue e muito inspirado, acho que foi muito inspirador. Muito obrigado. Bom dia, gostei do conceito, gostei da troca de opiniões, foi uma boa conversa, espero por um novo encontro para continuar esta troca de ideias e de opiniões. Obrigado. Foi uma manhã fascinante, a Ana Rita Clara conseguiu dinamizar as pessoas e pô-las todas a falar, hoje tive o privilégio de ter um microfone de lapela e portanto pude expressar mais as minhas ideias, mas o mais importante foi o que ouvi, eu acho que de facto é preciso haver sentido para a mudança, é preciso haver paixão na mudança, é preciso haver racionalidade na mudança ao mesmo tempo e é preciso sobretudo sermos capazes de acreditar em nós e eu acho que pessoalmente acredito que é preciso acharmos que fazemos parte de um todo e que se calhar não temos que ser o maior nem o que dá mais nas vistas, mas temos que ser alguém que contribui de alguma maneira para um todo que é neste caso Portugal e um Portugal melhor. Eu acho que nós todos temos algo dentro de nós que é disputado com uma palavra-chave ou ouvir uma história e uma experiência, eu acho que este evento serve para isso mesmo, para podermos todos partilhar, inspirar, sermos inspirados e acho que é isso, change it. Pois parabéns a esta ideia genial do change it, na realidade de mudar é um exercício que não é nada fácil, para muitos é impossível e para que haja realmente uma mudança é preciso que cada um toma consciência de que é absolutamente necessário e inevitável mudar. No dia em que muitos tivermos essa consciência, então sim eu penso que seja possível haver uma mudança uma mudança coletiva, porque mudança individual aqui e ali poderá ajudar individualmente, mas não coletivamente e nós precisamos, necessitamos absolutamente de uma solução conjunta. Em acréscimo, eu gostava de acrescentar um pequeno ponto que é uma solução para a mudança, terá que ter atrás de si três princípios. A primeira é a união entre todos os portugueses, a segunda é que essa solução tenha a ver com as características de Portugal e a terceira, porventura a mais importante, terá a ver com as características dos portugueses. Ana Rita, queria agradecer-te por esta iniciativa extraordinária, foi uma manhã, foi um pequeno almoço diferente, extremamente enriquecedor, extremamente motivador, foi um dia de mudanças. Como eu pus aqui, hoje foi um dia de mudanças. Obrigada por tudo. Participar nos Changers é realmente uma experiência de vida, porque nós trocamos testemunhos e experiências, entre empresários, pessoas comuns que se cruzam, mas que fazem a diferença no nosso dia-a-dia. Parabéns, Ana Rita, e obrigada pelo convite de fazer parte deste Changers. Bem, eu vim ao Changers por uma curiosidade, para perceber o que é que era, o que é que podia aprender e como é que podia conhecer e mudar um pouco a minha forma de vida. Gostei bastante, foi inspirador, foi motivador. Vou voltar a repetir, certamente, e acho que o networking que está aqui a fazer, está a ser muito positivo, tanto para mim e acredito tanto para as outras pessoas que estão presentes. Quero agradecer esta oportunidade de estar aqui e sucesso, porque acredito que tem aqui muito, muito, muito por onde dar. Obrigada. Olá, bom dia. O meu nome é Silvia. Foi um gosto enorme estar aqui hoje. Foi, de facto, um privilégio poder partilhar com este grupo de Changers a oportunidade de perceber que, afinal, o mundo pode ser mudado e não achamos que somos só nós, as pessoas ditas estranhas, que querem fazer a diferença. Queria agradecer à Ana Rita este evento e a oportunidade que nos deu de perceber que podemos mudar. Olá, bom dia. O meu nome é Vera Ferreira e gostava imenso de dar os parabéns à Ana Rita Clara por este projeto, porque realmente foi uma experiência fantástica. Fizemos uma viagem longa, mas saímos daqui bastante inspiradas. Eu acho que sim, que devemos arriscar e fazer, transformar, mudar. Hoje estiveram aqui presentes no Change It, no primeiro Change It, um conjunto de pessoas que decidiram quebrar as suas rotinas, decidiram sair daquilo que é a sua normalidade e o seu ciclo de repetição e vieram aqui para mudar alguma coisa, para se mudar a elas próprias e para transmitirem e receberem também uma mensagem diferente. Por isso, para mim foi muito recompensador ser um dos primeiros Changers e receber toda a esta energia de um conjunto de pessoas que querem mudar Portugal, mas que acima de tudo se querem mudar a si próprias. Portanto, da próxima vez, não hesitem, inscrevam-se, participem no Change It. Acho que estava à espera que houvesse uma iniciativa destas em Portugal há muito tempo, por isso, quando vi no Facebook a iniciativa da Ana Rita Clara, inscrevi-me logo, como nunca sou chamada, nunca pensei, e sinto-me uma privilegiada, estou super contente e foi uma manhã super produtiva a nível pessoal e vou tirar daqui muitos ensinamentos que neste momento da minha vida são muito importantes e então quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui, a sinergia que houve aqui realmente foi muito importante e desejo um maior sucesso para esta iniciativa que só pode correr bem, não tem como correr mal. Obrigada. Obrigada.